Salve as almas, é pras almas. Preto velho vem de longe, de tão longe, ele vem pra trabalhar. Preto velho vem de longe, de tão longe, ele vem pra trabalhar. Ele vem, olha seus filhos, ele vem, olha sua umbanda, em nome de Oxalá. Ele vem, olha seus filhos, ele vem, olha sua umbanda, em nome de Oxalá. Vamos saravar meu pai Ogum, vamos saravar meu pai Xangô. Vamos saravar todos os velhos, que são rei da Umbanda, ele é nosso protetor. Vamos saravar todos os velhos, que são rei da Umbanda, ele é nosso protetor. Salve as almas. Oh, por aqui passou um velho, com uma enxada na Cacunda. Oh, por aqui passou um velho, com uma enxada na Cacunda. Mas ele é meu pai Joaquim, com uma enxada na Cacunda. Mas ele é meu pai Joaquim, com uma enxada na Cacunda. Oh, por aqui passou uma velha, com uma trouxa na Cacunda. Oh, por aqui passou uma velha, com uma trouxa na Cacunda. Mas ela é Maria Conga, com uma trouxa na Cacunda. Salve as almas, adore as almas. No dia 13 de maio, os fazendeiros todos chorou. No dia 13 de maio, os fazendeiros todos chorou. Chorou, chorou, ordenado de negro acabou. Chorou, chorou, ordenado de negro acabou. Salve as almas, adore as almas. Sarava senzala, sarava terreiro. Preto velho vem na Umbanda, lembrando do cativeiro. Sarava senzala, sarava terreiro. Preto velho vem na Umbanda, lembrando do cativeiro. Sarava princesa Bel, sarava Pedro I. Sarava os preto velho, que são chefes de terreiro. Salve as almas. Ei, auê, ei, auá. Qual é mãe que não chora vendo o seu filho apanhar? Preto velho na senzala, não tinha pra onde correr. Trabalhava e apanhava sem ao menos merecer. Preto velho na senzala, preto velho na senzala, não tinha pra onde correr. Trabalhava e apanhava sem ao menos merecer. Ei, auê, ei, ei, auá. Qual é mãe que não chora vendo o seu filho apanhar? Trabalhava na lavoura, no açúcar e no cinzal. Nego era chicoteado no velho tronco de pau. Ei, auê, ei, ei, auá. Qual é mãe que não chora vendo o seu filho apanhar? Quando chego na Bahia, a capoeira me libertou. Até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha nego, nego trabalha, trabalha nego pra não apanhar. Trabalha nego, nego trabalha, trabalha nego pra não apanhar. Ei, auê, ei, 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 auá. Qual é mãe que não chora vendo o seu filho apanhar? Treze de maio acabou. Preto velho até chorou. Só restaram as cicatrizes das chibatadas que levou. Treze de maio acabou. Preto velho até chorou. Só restaram as cicatrizes das chibatadas que levou. Adorei as almas, é pras almas, salve, salve. Grande axé, meus irmãos de fé. Fico com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Que as falanges de preto velho possa estar sempre em volta de vocês, com as suas candeias acesas, fazendo a volta em volta da casa de vocês, do lar de vocês, em volta de vocês, em volta do trabalho de vocês, trazendo a luz, a paz, a sabedoria, o entendimento, a cura, caminhos abertos, vitória. É isso aí. Um grande axé.